Olha lá, upper de direita, jogou agora o cruzado de direita, baixou a guarda brasileira, opa! Entrou o cruzado, entrou o cruzado pro gol! Everett, Everett, Conceição do Brasil! Viva Everett, vibra que acertua o cruzado de esquerda sensacional! Ouro é nosso, ouro é nosso, Everett, Conceição! É pra entrar pra história do boxe olímpico, é pra entrar pra história do boxe brasileiro! Muito obrigado, Everett! Pode chorar, pode colocar a medalha aí, ó! Valeu, Everett! A medalha de ouro é nossa! Eternamente um nobre guerreiro! É isso! Eternamente um nobre guerreiro! Um nobre guerreiro negro! Alô, Alô, Du! Alô, Bahia! Alô, Nia! Ele é medalhista olímpico! Ele falou que ele era medalhista olímpico e agora ele é medalhista e campeão olímpico, Everett! Você não sabe como a gente tá emocionado aqui! O verdadeiro guerreiro realmente vai até o fim!